O governo do estado decidiu manter as aulas da rede pública e particular suspensas por tempo indeterminado por conta do novo coronavírus. A decisão mudou um anúncio que tinha sido feito na semana passada de que as aulas presenciais poderiam retornar no dia 4 de maio. É bom a gente lembrar aqui também que na última quarta-feira, dia 22 de abril, o estado tinha anunciado que algumas medidas de flexibilização poderiam ser tomadas por conta da baixa taxa de ocupação das UTIs nos hospitais que tratam os pacientes com a Covid-19. No entanto, a decisão do governador Mauro Mendes vai de encontro com pedidos dos prefeitos dos municípios matogrossenses. O governador, após ouvir alguns prefeitos, a comunidade, decidiu por bem postergar o início das aulas por um tempo indeterminado. Então, nesse momento, a gente está bastante apreensivo, aguardando maiores orientações de como será o retorno, de quando será o retorno. Mas, o que a gente já tem a certeza é que ela não retorna no dia 4 de maio. A gente vê como uma decisão sensata, porque retornar todos os alunos no mesmo momento é algo que a gente não tem estrutura dentro da escola para atender. Então, achei bastante sensato, eu acho que ele vai repensar uma melhor forma, talvez em forma de escalonamento, alguma coisa onde a gente reduz a quantidade de alunos na escola. A assessora pedagógica de Nova Mutum lembra ainda que atividades não presenciais continuam sendo disponibilizadas para os alunos através da plataforma digital da Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. O acesso pode ser feito no endereço www.aprendizagemconectada.mt.gov.br. A gente continua com a plataforma de aprendizagem conectada, a gente já está na terceira semana, então, os pais que não fizeram nas semanas anteriores, eles podem ter acesso ao material da mesma forma, porque ela fica lá armazenada, então a gente está na terceira semana, os pais podem acessar essa plataforma, conseguir esse material, responder no caderno. Os pais que não conseguem acessar a internet podem entrar em contato com as escolas, que as escolas estão mandando via WhatsApp para eles. E também gostaria de fomentar que para os alunos da rede municipal, que também estão em casa, tem o material lá para eles usarem também. Então, tem desde a educação infantil até o ensino médio, preparação para o Enem, então, quem não está mais estudando, quer estudar para o Enem, tem material lá também. Então, vamos lá.